eu acho que vamos entrar online e chegamos estamos online salve galera beleza tudo bem galera vocês estão no canal meri game play aqui na twitch.tv barra meri game play e também assistindo no youtube depois tá vou jogar ao vivo aqui na twitch e depois eu mando esse vídeo galera como manda essa live como um vídeo lá pro youtube tá bom desejo pra você uma boa noite ou uma boa tarde bom dia não sei o horário que você vai ver mas agora de noite são sete horas da noite né quase véspera de feriado aqui no estado de são paulo amanhã é dia de descanso e um salve aí tá bom galera quem puder deixar o likezinho depois de ver o vídeo aí ajuda bastante aí galera aí no youtube tá só deixar um like e um comentário se não puder deixar o comentário não puder compartilhar mas deixa o like galera o like ajuda muito o canal é de graça não custa nada tá e ajuda galera é uma força que não custa nada pra você aí que segue a gente tá vendo os vídeos e ajuda muito o canal a ter um pouco mais de indicação pelo youtube né e a galera do da twitch salve galera da twitch não tenho muitos seguidores aqui na twitch não mas galera você quer acompanhar as séries ao vivo quando eu faço aqui é só clicar nesse coraçãozinho escrito seguir meu e demorou fazendo isso você já fica sempre você vai sempre receber a notificação tá começando uma live no canal do meri game play bom é bom vamos falar do jogo né eu estou jogando tô fazendo essa série aqui na twitch a série completa depois vai ficar lá no youtube pra sempre aqui ela vai um tempo ela vai sair tá e ter o even é ter evil even 2 né estou jogando no xbox series x fazendo a live direto do series x tá não tô fazendo pela placa de captura nem nada espero que vocês gostem porque quando eu faço com a placa de captura eu perco as funções hdr e fazendo direto do console eu vejo aqui tudo top com hdr tá então não vou enrolar não vamos embora galera vamos ó a gente parou no outro vídeo exatamente aqui tá e aqui a gente continua certo então vai ter inimigo aqui hein pode preparar o coração e vamos lá eu lembro dessa parte cara ó ó viu tem um desses bicho que não é a mayra é tipo um clone da mayra entendeu tem que me livrar dessas coisas daí consigo alcançá-la o que a mayra é também que a mayra é a mayra é e aí e aí oi cara sai daí meu oi e aí caraca tomou ele na cara e o outro onde está? Ah, eu já vi, já chegou a me ver quanto ainda tá vivo bicho foi consegui esquivar e já é brabo em pronto acabou a brabeza tá certo vamos dar uma olhada ela não tenha ido muito longe volta do cenário eu tô pegando esses líquidos aqui galera mas eu sei que não vou usar para nada mas lembrando para quem tá jogando esse game pela primeira vez pegue tudo o que puder viu vai fazer muita falta lá na frente o adouque o bebê que dentro o momento aqui um pouquinho e aí tem um bicho louco lá embaixo que eu me lembro mais ou menos cara e isso aqui é o que é isso aqui é o frasco que a gente usa para dar na cara dos inimigos quando os inimigos agarra a gente tá vendo quando tem muita munição assim se prepara viu tem aquela música lá da até para que agora é para quantas munição de shot gun ah tá como vocês podem ver shot gun é uma munição que a gente usa bastante né e vamos para o próximo caminho eu não sei o que acontece aqui eu acho que ele cai aqui cara eu não lembro eu acho que a gente vai cair é e aí cara aí e aí ai e aí puxa vida em que capote doido o que porra mais não tem tempo por isso eu sei do eles são quatro cara o que porra mais o que porra mais e aí e aí cuidado aí rapaz viu você não cair nesse buraco aí é sempre bom dar uma olhada em volta cara e pode ter munição né Eu tinha 18 tiros de shotgun Ah tá, carreguei a arma Ah entendi, tem um cara ali e o outro ali né Eu não sei galera, se eu vou já pra parte final Pra parte final do game Se for parte final, eu escrevo aí Parte final Vou fazer assim, vou dar a volta Pô cara, não era pra isso não Ah, agora já foi né Pô, eles estão muito perto um do outro hein Caraca Aí complicou hein Complicou Tô muito pertinho meu Tá, é o que eu vou fazer aqui galera Se liga Se liga Se liga Não deu Errei o tiro Caraca Não usa muito esse bagulho, entendeu Só que isso aqui não costuma matar muito fácil Os inimigos não Ué Droga É isso já era Ô mano, tá vivo ainda Queimei caraca Nossa, quando ele tá queimando aí que ele corre mesmo Puxa Puxa, tu não acerta o tiro Edmilson Acerta o tiro cara Aê E tu também não morreu Caraca Esse golpe dele é da hora Ele passa por cima do carro Mano O cara não morre Olha aí Não acerta o tiro Não é possível Não é possível, cara Essa mira deve estar muito ruim Eu sou ruim Eles não morrem Caraca Caraca Tiro de fogo Não resolve nada com eles não Já deu pra notar Se tivesse como evoluir mais ele, né Mas já tá no máximo tudo Quando eu joguei em 2017 Eu evoluí no máximo, né O personagem, né Aí agora não tem mais o que evoluir, né Só se eu jogasse em alguma dificuldade Acima da que eu joguei, né Virote de força Caos aqui, hein Se eu não me engano Aqui embaixo a gente vai enfrentar um bichão, hein Ele não sobe nos bagulho bobo, né, cara Opa, mais três tiros de escopeta É aqui mesmo Que a gente vai enfrentar Alguma coisa louca ali, ó Nossa Beleza, hein Olha antes de eu descer, galera Olha aí Deixa eu dar uma olhada aqui O que eu tenho aqui Deixa eu ver Quantos tiros eu tenho disso aqui Cara, quase não tenho tiro, né, bicho De... Das armas, né Eu tenho um revolvão aqui, ó Seis tiros Fechei a energia Certo Vamos lá Bicho brabo ali, viu, meu Olha ela lá Esse bicho, meu Encheu o saco, cara Pra me matar, cara Meu Deus Ó Já deu-lhe logo uma pancada, né, meu Que é bom na porrada, viu, meu O que é bom na porrada, viu, meu O que é bom na porrada, viu, meu Vou acertar você de bala, viu, meu Vou acertar você de bala, viu Não adianta agora Morreu? Esse que é o lado bom de jogar o jogo pela segunda vez, né Você já sabe exatamente o que fazer Você queima o desgraçado Atira nos pontos fracos dele E mata Agora tenta fazer isso na primeira vez que você joga Pra ver se você consegue E claro, eu tô com as armas bem evoluídas também, né Isso aí ajuda muito, né Tá, deixa eu ver se falta eu pegar alguma coisa por aqui Essa caixa, a gente se esconde nela Mas às vezes tem itens nela Tá vendo ali, ó Essa caixa aqui Essa não quebra? Não quebra Ela tem ali também E aqui, ó Atenção, né Pô, eu tô cheio? Caraca, eu tô cheio, mano Eu posso carregar isso? Ah, mano Tá vendo? Se eu tivesse como Eu ia carregar mais coisa É, acho que eu caminha pra cá, né Deixa eu dar uma olhada Deixa eu usar um poder aqui, né Se eu encontrar algum por aqui Cara, que coisa Só tinha isso de munição Vamos descer mais Mára Aonde você vai? Não vou deixar você machucar a Lily Machucar a Lily? Eu nunca faria isso Amo minha filha Seu amor não pode protegê-la Só eu posso fazer isso Falei pra você Falei pra você ir embora Falei pra você ir embora Nossa Segura, cara Segura É, cara Não vou deixar você ir embora Tá vendo? É, sim É, sim É, sim Então só você vai te ver ver E aí ah eu acho que a parte final galera do jogo acho que agora a gente tem que enfrentar ela depois né é a gente tem que subir até aquela casa lá cara a gente tá perdendo o final gostei tanto do jogo queria aproveitar mais mas faz parte né como é que ele tá deixa eu ver se está machucado ele não tem que andando mesmo até lá não dá pra correr ele está se recuperando essa é a nossa casa pois é recuperou mano deve estar lá não posso parar agora bora muito bom isso dá uma olhada em volta nada nada né também não adianta nem pegar nada cara que eu tô com a munição no máximo a sacanagem vamos subir lá e aí muito longe o que é isso o ponto de ressonância é aqui ó não aguarda a união está rodando tão bem que não estão monitorando de perto é agora ou nunca o Teodoro se libertaram dele antes de saberem que estamos lá quando ela sair estaremos praticamente invisíveis tem certeza quanto a isso Teodoro alguém de alto escalão como você se for pego não é minha decisão Kidman não consigo mais ficar omisso enquanto eles usam aquela pobre menina para suas necessidades egoístas o filho da puta sabia o que estava fazendo antes mesmo de entrar aqui é ele não era louco né quem achava que ele era louco ele não é não oi tá tava indo por um caminho nada a ver e as pegadas aqui tá vendo mais ressonância Esmeralda está em Union aguardando instruções vamos Mayra está na hora tem certeza disso Mayra por você dosar o núcleo você vai ir eu sei mas se eu não fizer isso vão perseguir a Lily e colocá-la de volta lá dentro não posso deixar isso acontecer a Mayra virou o núcleo vai levar a Lily para o Sebastião quando tudo acabar a Mayra estava planejando se tornar o núcleo a Mayra estava planejando se tornar o núcleo porra por que nem eu lembrava dessa coisa aí bom também como é que eu ia lembrar né tanto tempo que eu não jogo esse game mais ressonância aqui perto lá está ela rápido Viador vamos o que está fazendo você realmente achou que eu ia te deixar destruir a Mobius eles podem ter a mente fechada mas são muito valiosos para mim quando eu os controlar quando eu controlar o Stem só então alcançarão seu potencial pleno agora me dê Lily só por cima do meu cadáver se é assim que deseja foi aí que aconteceu quando esse lugar começou a desmoronar tem que subir por ali deixa eu dar uma olhada aqui se eu não me engano o escritório o que eu queria fazer é todo mundo morto o 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 interrogação é o site se a gente não sabe se é verdade ele se teletransportou daquele bagulho lá né e não dá pra ter certeza se ele sobreviveu ou não né mas pelo que eu vi lá o relato da mina lá quem quem se transfere para esse bagulho não dá certo não deixa eu fabricar munição aqui criação já estou no máximo da escopeta fúzio de precisão cartucho não dá para fazer muita coisa a arma velha não dá pra fazer não conseguiu tudo que preciso para fazer o lança-chama né deixa eu fazer todas as serias eu posso fazer né e fumaça bilhote explosivo posso fazer 10 explosivos quantos bilhote de choque e eu vou precisar em e se virar de fumaça ele é bom o inimigo nossa me ferrei o inimigo não tiver né a melhorar a arma galera não tenho que melhorar tá tudo melhorado tudo mais e muito que fazer e também vou aqui na a cadeira é engraçado que eu não consegui nenhuma chave nesse que eu consegui todas as chaves temos que parar de nos encontrar assim detetive na armários eu não tenho nenhuma chave né não tem mais o que evoluir ele também viu galera então vamos continuar a missão que a gente fez foi o que virote né agora temos bastante virote de choque também né a massa explosivo choque do normal né vou botar lá nossa imagem bonita né cara é uma bela imagem cara é uma ressonância corra-lhe se esconda vou te achar prometo o que você pensa que está fazendo vai lá estou protegendo minha filha sou idiota o poder que ela controla você não entende não você não entende o que eu vou fazer para protegê-la a maldita mais você não pode fugir de mim eu que encontrarei conseguiu protegeu ela mas agora está colocando ela em perigo com certeza com certeza pela imagem né cara caraca fala para vocês hein esse é um jogo de 2017 hein e ele ele é um triple a galera mas ele não é aquele aquele tipo aí que foi investido muito dinheiro mesmo de verdade tipo falou de quatro né esse jogo tem muito potencial esse jogo foi aquele é ximicami né o cara que fez o resident evil 1 da capo quanto tempo 2 es 1 1 Maira, é você? Sebastián. Sebastián. Por que você está lutando comigo, Maira? Você... não entende. Para de lutar, mulher. Essa é a nossa nova casa. A Lily ficará a salvo aqui. Feliz. Livre de medo. Livre de dor. Ela tem que sair daí e ir para o corpo dela de verdade. Não, Maira. Isso não é real. Dor faz parte da vida real. E amor também. Se ela ficar aqui, não vai viver uma vida livre de medo. Porque não vai estar vivendo uma vida. Você não entende. As coisas que eles fizeram com ela, eu posso protegê-la. Não. Por favor, me deixa tirar a Lily daqui. Vamos fazer isso juntos. Podemos ser uma família de novo. não. Não. Ninguém vai tirar minha filha de mim. Não. Por favor, Maira. Ainda temos tempo. Podemos sair. Eu não vou deixar a Lily aqui. Eu não vou deixar a Lily aqui. Por favor. qualquer um que tentar. Deve morrer. Não. Não me obriga a fazer isso. Nossa. Isso deve ser... Nossa. Não quero nem imaginar esse tipo de coisa, cara. Oi. Então, mano. Tem que atirar nela, né? Ixi Maria. Eu já me lembro. É um bicho gigante que ela se transforma. É. Isso mesmo. Oi. O que é que é isso, mano? Meu Deus. Eu não lembro como matar ela. Você me machucou. Vai machucá-la também. Eu não vou permitir. Caramba, Maira. Para com isso. Pensa no que você está fazendo. Ah, já. Para lembrar esse ponto fraco. Olha lá. Tá ali bem. Tá vendo? Eu não quero fazer isso com você, Maira. Ah! Merda! Ah! Ah! Ah, rápido! Oh! Ah! Ah! Pena-me um pouquinho! Por favor, Mayra! Eu sei que vou te matar! Eu tenho que machucar! Ah! Não posso O que é isso, mano? O que é isso, mano? Olha! Ai, tem que atirar, tem que atirar, tem que atirar Não pode, você de mim Você não vai ficar com pena Eu não quero fazer isso Beleza 10 tiros 15 tiros Tem outro ponto fraco ali Uh, caralho Uh, tomei ele Nossa, tu vai me dar uma sessão mesmo? Ae Ae, preciso de um ombro aqui também Caramba Ae Mostra o ombro, mostra o ombro Ae, mostra o ombro Isso, isso Uh, tomei ele Não 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 vou te vestir Não vou te vestir Ae Caramba Não vou te vestir Não vou te vestir Não vou te vestir Não vou te vestir Que é isso Aqui é essa Não vou te vestir Aquela O que é que eu posso fazer? Eu posso acertar o que eu posso fazer? será que ela morre agora cara acho que sim ela volta a ser ela né eu não me engano ela volta a ser ela normalmente essa é a consciência dela entendeu tipo a consciência remorso esse bicho aí ainda tá viva caraca última tentativa né eu acho que tá se derretendo de ele Deu ruim, hein? Maira... Maira. Caramba. Maira. Por favor. Ai, alívio, cara. Tá viva ainda. Por favor, Maira. Eu não queria fazer isso. Não. Eu não conseguia me controlar. Você fez o que era certo. Obrigada. Que bom. Que bom que você está vivo. Você tem que... Pegar a Lily. Tire nossa filha daqui. Tá lá em cima. Tá na casa. Caraca, a gente tava lá na casa. Vem. É muito longe. Me deixa aqui. Só... Pegue a Lily. Ah, eu não deixava, não. Vai, me deixa aqui. Não. Eu não vou te deixar de novo. Você precisa. Agora. Vai logo. Eu... Eu vou depois. Eu te encontro lá. A Lily... Precisa de você agora. Por favor. Depressa. Ah, mano, eu não deixava, não. É uma pena, galera. Tá perto do final do jogo, ó. O jogo tão bom, cara. O jogo tão foda, mano. Tem que chegar na casa. Caraca. Capítulo 17, é o último capítulo mesmo. Ah, gente. Que jogo da hora, mano. A Bethesda é foda, né? Esse jogo é da Bethesda, viu, galera. Quase lá. Tá. Do caso da Zenimax, né? Que é a dona da... Bom, na verdade, a Bethesda Zenimax é tudo da Microsoft, né? Tem mais... Me fez uma casa. Ah, é. Tem essa partezinha com a Kidman. Verdade. Tem que tomar um cuidado aqui, cara. Porque da outra vez que eu joguei aqui... Eu morri aqui, viu? Estabelecemos contato, senhor. Onde ele está? Não conseguimos uma localização exata. Espere. O núcleo foi localizado. O marcador está se aproximando dela. Excelente. Instrua o marcador a como restabelecer o núcleo. Odeio dar umas notícias, senhor, mas é tarde demais pra isso. O ambiente foi danificado demais. Mesmo com o núcleo de volta no lugar, o colapso total de Union é iminente. Que seja. Ainda temos o Zen. Podemos começar de novo. Mas precisamos do núcleo. Ela é valiosa demais para se abandonar. Prepare a equipe médica para a extração do núcleo. Quanto tempo? Depende da rapidez com que ele consegue levá-la ao ponto de extração. Estão perto. Não deve demorar. Equipe médica posicionada e no aguardo. Quando for ensaída a equipe médica eliminar o marcador. Ele cumpriu sua função. Sim, senhor. Merda. Matar o Sebastian. Ligue para seu cara e dê as instruções. Bom, acho que é isso, Kid. Kid. Você me ouviu? Sim. Eu ouvi. É em subordinação que estou percebendo? Vocês não podem matá-lo. Sim, podemos. E o faremos. Quando ele voltar ao mundo real, se tornará um estorvo. Agora, ligue para ele e diga onde é o ponto de extração. Vamos, Kid. Ele assinou a sentença de morte no momento em que entrou no Zen. Agora, faça como mandei ou vai assinar a sua também. Não. Uma pena você tentar nos trair. Tinha tanta esperança em você. Sesc drop carinha. Sério. In ministro. Tinha... beimito a é ruim de mirar cara com ela é ruim de mirar com ela é o apesar de que é feito para ser bem difícil de acertar o inimigo é um tiro só meu caraca eu te mirei na cabeça desgraçado morre morre não é é toda a equipe de segurança apresente-se à sala de controle se ele pegar ele colocar no ponto ela deve estar no quarto lá em cima eu imagino que sim né eu até aqui se não me engano é aqui ó eu estou dormindo eu estou dormindo a sorela aí quer dizer quase de verdade né ela no modo virtual a minha menininha pai sou eu lili eu tô aqui é você mesmo sou eu mesmo vou te levar pra casa então não estamos em casa não amor mas logo vamos estar tô tão cansada volta a dormir quando acordar vamos estar seguros de novo eu ouvi eu não 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 posso. Pode, você pode. Eu carrego as duas se precisar, mas eu não vou deixar... A Mobius tem que ser detida. Que se foda, Mobius. Já perdemos tempo demais com eles. Nós podemos fugir só nós três. Vamos para algum lugar onde ninguém acha a gente. Não tem onde se esconder. Eles estão em todo lugar. A Lily sempre estará em perigo. A menos que eu os destrua. Tá, tudo bem. Eu espero. Quando a Mobius for destruída... Não funciona desse jeito, Sebastian. Só pode ser feito de dentro. O STEM é mais do que só esse lugar. Todos da Mobius estão conectados a ele pelo chip na cabeça. Quando eu assumir o poder do núcleo, posso transmitir um sinal enquanto Union entra em colapso. Um sinal que pode derrubar a Mobius de uma vez por todas. Mas, finalmente, estamos juntos de novo. Não tem opção. Isso faz parte do plano. Sempre fez parte. Ela não volta com ele? Eu não lembro, galera. Só me prometa que vai cuidar da nossa menina. Se tem uma coisa, galera, que eu posso dizer para vocês... É que a vida não tem sentido... Depois que a gente perde a pessoa que ama, viu? Realmente... Ele pode salvar a filha dele ali. Mas, depois, a vida dele... Vai ter sentido. Não tive. Estive te observando esse tempo todo. Eu sei o quanto sofreu, o que fizeram com você. O que eu fiz com você. Você não pediu por nada disso. E esteve no inferno duas vezes por isso. É hora de você ir embora agora. Viver a vida... Que foi tirada de você. Eu te amo, Maira. Eu também te amo. Vocês dois. Por isso estou fazendo isso. Não há mais tempo. Vocês têm que ir. Agora! Caralho, é foda, né, mano? Desculpa aí, galera. Essa parte aí... Mexe um pouco, né? Com a gente, né? Venha me pegar, babacas! Aí, aí. Mão certo, cuidado. Senão eu me lasco aqui. Caraca, bicho! Ah, ah! Nós a localizamos! Nós a localizamos! Nós a fechada! Eles não dança o que o tanto. Muito bem. A cabeça do cara tá aqui. A arma tá aqui, mas não acerta. Coisa, né? Olha! Olha! o mano acerta o cara beijinho que mira é essa bicho oi 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 daquela bola essa é a vacina a Quase lá toda a equipe de segurança, presença a sala do estampo. Eu espero que funcione mais. Todas as pessoas que estão conectadas ao estampo. O que está fazendo Kid? Suas ações só resultarão na sua morte. Você deve saber disso. Você tinha tanto potencial. Poderia ter acumulado tanto poder. E agora decide jogar tudo isso fora. Por quê? Depois de tudo o que viu, tudo o que fez, por que a crise de consciência agora? É pelo detetive? Pela criança? Não. É por mim. Pense no que está fazendo Kid. O Sten é necessário. Imagine! Uma consciência unificada para toda a humanidade. Sem guerras. Sem desigualdade. Sem dor. Isso não funciona. Agora não tem mais volta. Espero que esteja certa, Myra. Sebastião! Kidman! Estou com ela. Para onde eu vou? Está para a sua sala. Está legal. Mas a Myra vai... Ela é embaixo. Você sabe por quê? Tem que descer. A sala é ali embaixo. Vamos, vamos, vamos. Eu lembro. A sala está ali. Não se preocupe. Estamos quase lá. Olha lá. Não está aquela luz ali. Ah, meu Deus! Ui, caraca! Que susto, mano! Caraca, mano! É, não... Mano, que foi isso, dele! Caraca, mano! Calma aí, hein? Com essas pedras de plantinhas, meu. Por favor! Ai, ai, ai! Quase que eu caio. Cara, esse aqui está um caos, meu. Vai falar. A gente vai ter em caça boa. Só temos que resistir. Nossa, você é doido que eu cheguei. Não é tarde demais para parar com isso, kid. Se o fizer, prometo te notar rapidamente. Do contrário, a punição pela sua traição será lendária. Eu vou ser lendária, pode apostar. Lendária por te derrubar. Um mundo sem escolha não é uma utopia. Uma mente em colmeia só funciona com uma rainha a controlando. Junte-se a nós ou morra. Bom, adivinhe, tem uma terceira opção. E ela é vai-se fuder. Você é insensata. Mas estranhamente, Adonai. É uma pena ter que te perder assim, kid. Ha! O quê? Pensou que eu estava só seguindo minha intuição aqui? Eu tirei meu chino há três dias. Não importa. Você morrerá hoje de um jeito ou de outro. Deixa eu pegar. Ah, o Sebastião. Estamos quase sem tempo. Mensagem recebida. Sobe lá, sobe lá, sobe lá. Sobe. Puta merda, olha. Ah, o Sebastião. Amo vocês dois. Agora estarão seguros. Eu sabia que conseguiria. Conseguiram cortar a porta, só que quando cortar a porta, todo mundo que tem um chip no cérebro acabou morrendo. Olha lá. É, mano. Tchau. Voltou. Vá com calma, Sebastian. Está segura agora. Lili. Cadê a Lili? Preciso da sua ajuda para tirá-la de lá. Fique ali. Ela está no centro, né? Como ela é no núcleo, ela ficou no centro. Desci. Caralho, pegaram uma criança e colocaram um negócio desse, né? Só uma empresa mesmo Pensando em um negócio desse, né? O corpo da Mayra Pai? É você mesmo? É, Lily Sou eu mesmo Eu Eu tava tendo o pior pesadelo Shhh Eu sei, Lily Mas agora tá acordada O pesadelo acabou Não tem que ter medo de mais nada Me perguntou da mãe dela Acabou mesmo, né? Eu não tô mais lá dentro Pensando que Realmente acabou Graças a Mayra Vamos Vamos cair fora daqui Conseguiu salvar sua filha, Sebastian Tá atrás dela Desde o primeiro filme, né? Pô Desde o primeiro jogo Tá atrás dela E tentando descobrir O que aconteceu Com a tua mulher E com a sua filha E aí Conseguiu, mano Resolvido Acabou, galera Caraca Puxa vida, meu Caraca Eu vou falar pra vocês Quando o jogo é bom assim, cara Nossa É muito ruim Quando acaba, meu Mas é isso aí, galera Caraca Deu um Bate uma tristeza, né, mano Alguns 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 jogos, mano Refletem um pouco A realidade, né Das pessoas, né Às vezes a gente se Bom Fogo, né? Bom Eu não posso deixar A música rolando Aquela outra música lá Que da hora, né, mano Que da hora, né, mano Caraca Que da hora, galera Caraca Que da hora, galera Muito foda, mano Muito foda Que jogo, meu A sério É um jogo que poderia ser lançado Hoje De boa, mano Que Tá de boa pra jogar Hoje em dia É É É É Beacon Ali é Beacon Jogo concluído É Totais Horas Totais Jogadas Eu fecho o jogo Com 13 horas E é uma campanha Grande, hein 13 horas Isso 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 é porque Eu tô com as minhas Armas Legal Eu já sei o que fazer E tal Mas é um jogo Pra mais de 18 horas Se o cara tá aprendendo A jogar ainda Bom, galera É isso aí Obrigado aí A presença Olha Eu ganhei mais poderes Aqui Você pode usá-lo A partir do capítulo 3 Ao jogar Num novo jogo Mais Olha Eu posso usar Que legal Você desbloqueou O traje clássico Opa Esse Tá liberado Legal Esse Esse é o Do 1 Viu, galera Pô, mano Classear Só vai em cima De alguma coisa Só vai aqui, né Aceitar Pronto Mais um Cara Eu já pensei Joga uma vez Duas vezes Três vezes Quatro vezes Não Cinco vezes Mano Eu fiz esse jogo Cara Tô muito seca Doido Não é possível É isso mesmo É isso Deixa eu Confirmar Uma Duas Três Quatro Não Quatro vezes Caraca, meu Pensei que tinha fechado Isso aqui Cinco vezes Fechei esse jogo Quatro vezes Galera Já É isso mesmo É, né É o capítulo Dezessete Nossa Mano Bom Isso aí, galera É Eu agradeço A presença De todo mundo Aí, tá A gente pode fazer Um New Game Mais Aqui, ó Olha o sitezinho Aí em cima Bethesda.net Galera, obrigado A presença De todo mundo Aqui na Twitch Que assistiu Também a galera Do YouTube Aí, valeu Galera Se puder Deixar o like Se inscrever no canal Deixar um comentário Puder compartilhar Esse vídeo Chamar alguém Pra conhecer o canal É tudo de graça Galera Ajuda pra caramba O canal Dá essa força Pra gente Obrigado A gente se vê Na próxima série Galera Eu baixei alguns jogos Vamos ver qual é A próxima série Que a gente vai fazer Completinha Aqui no canal Do começo ao fim Tanto na Twitch Quanto no YouTube Valeu Tamo junto Obrigado E tchau Não esquece Na descrição Fica minhas redes Sociais E uma forma De ajudar o canal Se você quiser ajudar Melhorar os equipamentos Tal Tem o meu Pixie Aí, tá Valeu Um grande abraço Galera Fui Uh